Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Mais um vídeo pra vocês no sul do Chile Imagens inéditas, maravilhosas no canal Vem comigo! Fala galera, beleza? Estamos aí na Ruta 5, dentro da ilha de Chiloé Estamos indo concluir o nosso carregamento Vamos carregar aqui na ilha E queria mostrar pra vocês essas imagens lindas Rodovia simples, mas que atravessa a ilha de Chiloé O arquipélago de Chiloé É um conjunto de várias ilhas que tem ao redor E queria mostrar pra vocês, então, por isso decidi levar mais um vídeo pra vocês dentro da ilha Estamos indo então fazer um carregamento de peixe fresco Minha primeira vez aqui nesse lugar Estou descobrindo, estou apaixonado pelo lugar Lugar bonito demais A travessia da balsa, top Só passei frio, passei muito frio Não quis descer do caminhão com um moletom, né? Mas rapaz, a hora que entrou no... A balsa saiu ali, começou o vento Complicou E eu não queria voltar lá no caminhão pra pegar um casaco, né? Então passei frio, mas valeu a pena As imagens falam por si só Estamos indo para um lugar chamado Kent É... eu não sei, galera, se é uma cidade, uma localidade dentro da ilha, né? Cidade não deve ser, imagino eu Deve ser uma localidade dentro da ilha, né? A ilha... Olha que lugar bonito, galera, olha aí Cabana, muita cabana Pelo jeito é um lugar turístico, né? Eu imagino isso aqui no inverno, galera Isso aqui deve ser muito frio Deve ser frio demais aqui Olha aí a igreja aí, ó De madeira Top lugar Detalhe Aqui pega a internet 4G No Brasil tem lugares dentro... No meio do povo lá que não pega Que pega Dentro da ilha pega 4G Tô impressionado Vamos ligar o... Tem que ligar aqui, galera Começou uma chuvinha Tá friozinho lá fora, galera Pensa Pleno fevereiro Começo de fevereiro E esse frio Opa, tem um caminhãozinho ali quase parando O caminhãozinho vem sofrendo Pra subir ali, galera A subidinha é forte aqui também, né? Parou a chuva Parou o limpador Tá trepidando um pouquinho, galera Mas não faz mal, né? Importante que as imagens estão ficando legais Eu parti alto da ilha pelo jeito, ó Galera, olha o marzão lá embaixo Acho que nem é mar lá Acho que é um... Uma enceada Parece Olha aí, galera O hotel de... Todo de madeira Tem muita madeira, né? Tudo é madeira aqui Olha, você imagina se não tá frio lá fora Com essa neblina Com essa... Essa serração aí, ó Serração gelada Vocês estão conhecendo com a gente, então Um pouco da ilha No Chile Essa ilha no Chile Ilha de Chiloé É um lago que tem no meio da ilha, aí, ó Aqui no lado esquerdo, galera Agora eu consegui ver Vocês não tão vendo, mas... Tá vendo pro nosso lado direito O mar aberto, ó Olha aí Marzão Mar do Pacífico Mar Pacífico Outro lado do continente americano É um pouco da... Mar diferente aí do nosso lá Nosso Brasilzão Odeado pelo Oceano Atlântico E aqui nós estamos no Oceano Pacífico Apaga essa serração aí Tá me dando até frio Só de olhar pra ela Aqui pelo jeito é uma cidade, galera Um distrito, uma localidade, sei lá Não peguei o nome ali Aqui os caminhões Me chamou a atenção, galera Tem muitas plataformas Dessas que... Que tiram petróleo, né? Exploram o petróleo No meio ali Quando nós estávamos cruzando com a balsa Algumas plataformas do lado direito Plataforma bem grande Ancudia é o nome da região aqui Vamos cruzar a ponte agora Puente Pudeto Puente Pudeto O nome da ponte Lugar lindo, hein, galera? Imagens inéditas do canal Já disse com meia meia Inéditas, de repente, pra muita gente Não sei se tem alguns youtubers Que tem feito vídeo pra cá Mas em caminhão Eu não vi ninguém fazendo ainda, galera Acho que nós somos o primeiro O que vocês acham? No YouTube Ah, mas deve ter, né, galera? Caminhoneiro aqui já deve ter feito Com certeza deve ter Ancud e Castro Castro lá Continua pela ruta 8 Não sei por onde é que eu vou Tô esperando a placa Pra mim tem placa, né? Quente, quente, quente Aí, Ancud Ancud, Ancud Sei lá como é que chama Vamos cruzar a cidade aí E vocês vão acompanhar tudo Precação Passocebra Aqui nós vamos pegar pra esquerda Tem que sentir no Castro Luta 8 É, isso é imenso Carrinho rebaixado ali Não sei que carro é Mas Aqui também nós Carrinho rebaixado, galera Carrinho todo Isso aqui que é ruim, ó A gente não enxerga no espelho Tem que quebrar bem, ó O espelho pequeno Dá pra ver que dá pra ir Carrinho todo envelopado Preto Sem Sem marca Rodão Estamos indo Quente Ali é Quelong Quelong é outro lugar, eu acho Não sei o que que é Ah, uma planta leiteira Ou seja Uma indústria de leite Aí estamos subindo, galera É isso Subidão Ainda bem que depois nós vamos só descer Os caminhões frigoríficos Tudo carregadinho Descendo os morros Estamos subindo Subindo, subindo É, mas vamos descer ali do outro lado Ilha de Tiloé Ou seja A ilha chilena A ilha do salmão Aí que a galera carrega muito salmão, né Não sei se é salmão que nós vamos carregar Mas É o tipo de peixe que predomina aqui nessa região, galera Um caminhão argentino aí, ó Descendo Planta de revisão técnica Tem que ser tipo uma aduana Ah, não Revisão técnica de cabine É Revisão técnica seria o inmetro, galera É isso O negócio de inspeção de carga A inspeção é o inmetro, é A inspeção técnica Tem um aeroporto aí na frente 500 metros A aeródromo Poupelde Poupelde Galera, pra quem conhece Florianópolis Tem lugares em Florianópolis que é bem assim, ó Rodovia simples Mato dos dois lados Ali no sentido Lagoa da Conceição Vindo do norte da ilha Pra Lagoa da Conceição Tem uns lugares mais ou menos assim, ó É Enfim Né Uns lugares bem bacanas, assim A gente fica impressionado com um lugar bonito, assim Mas nós temos maravilhas no Brasil, né Eu morei alguns anos em Florianópolis E muito me deparei com lugares com rodovias, pistas Igual essa aqui, assim, ó Lá tem bastante, galera Lá nós temos uma tainha, né Floripa lá é terra da tainha, da enxova É, lá é Galera lá e outra é no braço que a galera tira aqui das tainhas lá, né Joga o Entra o pescador lá de barquinho, um barquinho pequenininho Passa a rede no Onde tá o O cardume E puxa pra fora E o povo que vem passando ajuda E aí sempre ganha uma tainha, né Quem ajuda ganha a tainha Bem legal Ai, me deu sono, galera Tainha, 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 tainha tainha, 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 tain Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto